Que o amor seja presente em sua vida. Que jamais em tempo algum o teu coração acalente ódio, que o canto da maturidade jamais asfixie a tua criança interior, que o teu sorriso seja sempre verdadeiro, que as perdas do teu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida, que a música seja tua companheira de momentos secretos contigo mesmo, que os teus momentos de amor contenham a magia de tua alma eterna em cada beijo. Que os teus olhos sejam dois sóis, olhando a luz da vida em cada um aquecer. Que em cada dia seja um novo recomeço onde tua alma dance na luz. Que em cada passo teu, fique em marcas luminosas de tua passagem em cada coração. Que em cada amigo o teu coração faça festa. Que celebre o canto da amizade. Profunda que liga as almas afins. Que em teus momentos de solidão e cansaço, esteja sempre presente em teu coração. A lembrança de que tudo passa e se transforma quando a alma é grande e generosa. Que o teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente para que tu percebas a ternura invisível tocando o centro do teu ser eterno. Que um suave acalanto te acompanhe na terra ou no espaço. E por onde quer que o imanente invisível leve o teu viver. Que o teu coração sinta a presença secreta do inefável. Que os teus pensamentos e os teus amores. O teu viver e a tua passagem pela vida. Sejam sempre abençoados por aquele amor que ama sem nome. Aquele amor que não se explica, só se sente. Que esse amor seja o teu acalanto secreto, viajando eternamente no centro do teu ser. Que este amor transforme os teus dramas em luz. A tua tristeza em celebração e os teus passos cansados em alegres passos de dança renovadora. Que jamais em tempo algum tu esqueças da presença que está em ti e em todos os seres. Que o teu viver seja pleno de paz e luz. Que o teu viver seja pleno de paz. Que o teu viver seja pleno de paz.